Agora minha gente, vamos para o artesanato? Eu recebo o artesã Elaine Martinho, que vai nos ensinar a fazer um vaso, suporte para flores reciclável, usando pedras. E presta atenção nas dicas, aproveita, porque dá para você alavancar uma renda extra ou até mesmo presentear alguém. Seja bem-vinda, Elaine! Que bom vê-la, sua imagem está maravilhosa, parece que a gente está aí contigo, viu? Ai, que gostoso, obrigada. Você está aonde, Elaine? Eu estou aqui na minha casa, estou aqui no ABC. Ah, então está jóia, estamos perto, né? Olha só que legal esse vaso, você fez com pedra e você pegou essa pedra aonde? Então, essa daqui é pedra de jardinagem, mas pode ser qualquer pedra que tiver em casa, pedra de aquário, o que quiser. Legal, como é que você fez? Você vai ensinar para a gente, né? Isso, vou ensinar. Então vamos lá, queremos aprender. Tá certo. Bom, então para a gente fazer a estrutura do nosso vaso, do nosso cachepô, a gente vai, eu vou colocar aqui do ladinho, a gente vai precisar de uma lata ou de algum plástico, algum pote que ia ser descartado e não vai mais, né? Então eu tenho aqui, ó, essa latinha, essa lata é de leite em pó, né? Então, quem tem muito disso em casa são as mamães com bebê pequeno, né? Então guarda as latinhas, doa para quem quer fazer isso. Bom, aí o que eu sugiro? Colocar uma demão de tinta para ficar uniforme e não aparecer o metálico da lata. Então eu vou usar tinta branca, PVA, que é uma tinta acrílica mesmo, se usa a tinta que tiver em casa, né? Pode ser tinta esmalte, o que for. Aí eu passo aqui, ó, eu pôs a tinta aqui, passo no meu rolinho, né? E vou passar em toda a lateral da minha lata. Tá. Uma demão só é suficiente, viu, Cláudia? Não precisa mais, não. Tá, enquanto você pinta eu vou te fazer umas perguntas. Tudo isso que tá atrás de você aí é feito por você mesma? Isso, tudo feito por mim, as bonecas, bolsas, tudo eu faço aqui no ateliê e dou aula. Nossa, meus parabéns, você faz muita coisa bonita, hein? Que show! Você tá dando aula online? Então, a gente tá começando agora, né, devido a essa situação que a gente tá vivendo. Mas eu acredito que em breve a gente tá voltando aí com as aulas presenciais. Tá, Jóia. Vamos continuar, então. Bom, então aqui eu dei a demão, uma só é suficiente pra cobrir a latinha, não precisa mais do que isso. E aí, pra colar as nossas pedras, a gente vai usar o silicone. Aquele silicone que a gente usa pra vedação normal, que vem em bisnaguinha, esse daqui que a gente vai usar. Então, não tem segredo, né? Eu vou pegar esse lado aqui que já tá mais sequinho e eu vou aplicar o silicone. Então, eu coloco uma camada, não precisa ser muito não, viu, Cláudia? Pouco. E aí, eu venho com as pedrinhas, eu escolho as pedras, olha só. Eu tenho vários tipos de pedra aqui, ó. Pedras que vêm de... Pode pegar, né? Quem tiver próximo da onde tem as pedrinhas, pode pegar, né? Se não, pedra de decoração que vem de floricultura, né? Olha só, que vem nos vasos decorativos. Aí depois, não descarta, a gente guarda pra isso. Daria pra colar com cola quente? Não dá, porque no metal ela desgruda depois. Tá. Então, a de silicone é melhor mesmo. Tá, jóia. E aí, vai colocando. Olha só, ela já fica presa. Essa cola, ela tem um alto poder de fixação. É rapidinho mesmo, hein? Tô vendo. É, olha só. Sabe o que eu tô pensando? Pra quem não tiver pedra, às vezes a gente tem casca de galho, sabe? Como é que chama? Casca de árvore, né? Também deve ficar bonito, né? E fica lindo. Outra sugestão também é casca de ovo. Tritura ela e cola, fica bem bacana. Aí, nesse caso... Sabe que eu lembrei de uma artesã que é especialista em casca de ovo, né? Que é a Andréia Gomes. Tem tanto tempo que eu não vejo a Andréia. Andréia Gomes, cadê você? Apareça pra gente fazer um Skype. É. É, de repente tem alguma dica pra gente, né? Não, e tem pessoas que passam pela vida da gente, depois somem. Mas elas deixam um tanto delas na gente, né? E a gente sente saudades. É verdade. A gente aprende bastante, né? Gostoso. E olha só, Cláudia, já vai fixando. Sim. Bem tranquilo de fazer. Por isso que eu sugiro pintar a lata antes. Eu escolhi aqui a cor branca. Pode ser marrom, verde, ou qualquer cor que a pessoa quiser. Mas é uma ideia muito legal. E se tiver uma lata maior, pros vasos maiores, fica chique, sabe? No ambiente. Muito lindo, é verdade. Aquelas latas de tinta grande também. Também, né? Também. Fica muito bacana. Olha, arrasou na ideia. Depois precisa dar algum acabamento nessas pedrinhas? Então, olha que bacana. Não precisa. Porque como eu tô usando silicone, ele já é pra ambientes externos. Então, a fixação é bem grande. Vai fixar as pedrinhas, não vai cair. Então, não há necessidade de passar verniz, nada disso. Hum, jóia. Aí, colou as pedrinhas ao redor da latinha toda. Aí, tá pronto o seu cachepô. É bem fácil mesmo. Amei. Olha, meus parabéns. Super ideia. E a ideia é pra todo mundo colocar em prática rapidinho. Ainda hoje, gente. Tem cola silicone na sua casa? Vamos embora criar, né? Muito obrigada. Elaine Martinho. Foi um prazer recebê-la aqui. A Elaine, ela tá no Face como Escola Mais Conceito. Entra lá, Escola Mais Conceito. No Instagram, Elaine Underline Martinho. O telefone de contato, porque você pode já marcar uma aula online. É no 119-9905-1675. E o canal no YouTube, Escola Mais Conceito. Maravilhosa. Amei. Dica bonita, prática e rápida da gente fazer. Super rápido. Muito obrigada.